O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do Dia Com Dom Jacinto Bergman Arcebispo Metropolitano O Evangelho de Lucas nos apresenta hoje O anúncio por parte do anjo Gabriel a Maria Que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus Maria, mesmo não entendendo bem essa escolha E como tudo isso fosse possível Ela disse o seu sim Eis aqui, eis a que a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a palavra de Deus Deus quis um sim humano Para tornar-se humano Deus quis precisar do sim de Maria Para entrar na história da humanidade e salvá-la Como foi, pois, de importância vital e histórica O sim daquela menina de Nazaré Diante desse sim de Maria É momento de também nós nos perguntarmos Como está o nosso sim a Deus? Dizemos sim a tantas propostas Sim para ter mais Sim para poder mais Sim para aproveitar-se mais Damos o nosso sim a tudo o que nos dá vantagens Como fica o nosso sim a tudo o que nos dá vantagens imediatas Mas que realiza o plano de Deus na minha vida Sim para ter mais